Que alegria, irmãos, temos de nos reunir novamente nessa quarta-feira tão maravilhosa que o Senhor tem nos proporcionado. Temos estudado esse Evangelho segundo João, esse Evangelho maravilhoso. Temos aprendido muito, muito sobre o Senhor, irmãos. Nosso estudo sobre Cristo e o Evangelho da vida Irmãos, hoje nós estamos indo para o nosso décimo terceiro estudo e finalmente estaremos terminando o capítulo 1. Eu acredito que a gente vai longe ainda. Nem chegamos em João 14, João 16. Mas, irmãos, vamos estar lendo João capítulo 1. João capítulo 1, versículo 43 até o versículo 51. Irmãos, aqui o contexto. Nós já viemos estudando, primeiro a encarnação do Verbo, sobre João Batista, também sobre esse encontro, esse chamado de Jesus para os discípulos de João Batista. No estudo passado, nós demos um passo atrás e estudamos sobre o batismo do Espírito Santo. Irmãos, nós teremos total liberdade quando tiver algum tema, algumas palavras específicas para dar um passo para trás, estudar novamente o texto. Nós não estamos com pressa para terminar este Evangelho. Então, se algum irmão tiver alguma dúvida ao decorrer dos estudos também, pode procurar o irmão Cláudio, pode procurar a mim, o irmão Waldir, Carlinhos. Vamos ler João capítulo 1, versículo 43. Diz o seguinte, irmãos. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse, Segue-me. Ora, Filipe era de Bethsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe, Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas. Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael, De Nazaré, pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe, Vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito, Eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael, Donde me conheces? Respondeu-lhe Jesus, Antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael, Mestre, Tu és o Filho de Deus, Tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu, Porque te disse que te vi debaixo da figueira, Cres? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou, Em verdade, em verdade vos digo, Que vereis o céu aberto, E os anjos de Deus, Subindo e descendo, Sobre o Filho do Homem. Irmãos, vamos ter um tempo de oração. Pai, Somos gratos, Somos gratos por Tua graça, Por Teu amor, Por Tua misericórdia para conosco, Pai. Oh, Pai, O Senhor tem falado conosco, O Senhor tem ensinado a Tua igreja, Pai. E, Pai, Somos gratos, Pai, Por Teu falar, Por Tua voz, Por Tua palavra, Pai. E clamamos para que esta palavra, Seja cada dia mais revelada, Em nossas vidas, Pai. Que Cristo seja expresso em nossas vidas, Pai. Que estes estudos, Pai, Não sejam apenas estudos jogados, Ao vento, Pai. Mas que se torne, Realidade em nossas vidas, Pai. Que possamos aprender, Mais e mais de Cristo, Pai. E que em todas as coisas, Senhor Jesus seja glorificado em nossas vidas, E em Cristo que oramos. Amém. Irmãos, Nós temos um texto muito interessante, Esse aqui é o chamado, Tanto de Felipe, Como de Nathanael. Irmãos, Uma pergunta para nós fazermos, Antes de entrarmos, É quem é Nathanael? Não sei se os irmãos já se aprofundaram no assunto, Mas, É muito provável, Que Nathanael seja Bartolomeu. E isso, A gente vai encontrar várias evidências, Na própria palavra, Porque, Esse nome, Bartolomeu, Ele significa, Filho, De Toméu, Ou filho de Tomai, A gente não vai saber a expressão correta. E era uma expressão comum, Utilizada, Antigamente. A gente vai encontrar, Simão, Bar Jonas, Que quer dizer, Simão, Filho, De Jonas. Essa expressão que vem antes, Bar, Significa filho. Nós vamos encontrar, Bartimeu, Significa, Filho, De Timeu. Então, Na palavra, Aqui no, No contexto da época, A gente vai encontrar pessoas, Com esses nomes, Bar alguma coisa. E, Geralmente, Isso indica, De quem que essa pessoa era filho? É uma coisa bem comum em cidades, Cidades menores, Acredito que já aconteceu com todo mundo aqui. Quando alguém chega, Não, Você é filho de quem? Ah, Não, Você é fulano, Mas você é filho de quem? De onde você vem? E era uma maneira que eles usavam para se identificar. Então, Nathanael, A gente sempre vai encontrar na palavra, Ele junto, Com, Felipe. Da mesma maneira, Que Bartolomeu, Sempre vai ser encontrado junto com Felipe. Porque eles eram, Amigos, Muito preciosos, Na palavra, Irmãos. Então, Irmãos, Ambos, Felipe, E, Nathanael, Bartolomeu, Foram chamados pelo próprio Senhor, Para fazer parte dos doze apóstolos. Então, Aqui nós não temos duas pessoas, Dois discípulos comuns, Mas, Dois irmãos, Que foram pilares e colunas da igreja. Irmãos selecionados pelo próprio Senhor, Para fazer parte do corpo apostólico. Então, o chamado deles, irmãos, É algo interessante de nós analisarmos. Porque o chamado do nosso Senhor, Ele é, Muito impactante. E, de fato, Olha aqui no versículo 43, O que diz aqui? No dia imediato, Resolveu Jesus partir para Galileia, E encontrou a Felipe, A quem disse, Segue-me. Irmãos, Nós não sabemos qual foi a conversa, De Jesus com Felipe. Nós não encontramos relatos, Da conversa, Do que, Jesus falou antes, Ou o que falou depois, A Felipe. Mas, A gente tem o relato de alguma coisa, Que Jesus falou. Vem, Segue-me. Segue-me, Primeiro. Então, Irmãos, Isso é o Evangelho. Seguir a Cristo. Nada é mais importante, Irmãos. Aqui, Está extremamente resumido, Mas, nós temos o essencial. O primordial. O que o Senhor Jesus falou aqui, Como eu disse, A gente não sabe. Mas, a gente tem o mais importante. Segue-me. Esse é o convite do Senhor, Para nós, Irmãos. O convite de Segue-me, É feito, A cada um, Dos crentes. E, Toda vez que o Senhor, Faz esse convite, Ele mostra, O que isso, Implica na vida da pessoa. Irmãos, Seguir a Cristo, Tem um custo. Seguir a Cristo, Não é algo, Tão simples, Como muitos imaginam, Não é simplesmente, Ir atrás de um, De um mestre, E acompanhar ele, Na sua viagem. Não. Seguir a Cristo. Já está, O próprio Senhor, Já deixou isso bem claro. Quem envolve, Renúncia. Seguir a Cristo, Envolve, Negar, A si mesmo. Negar, A vontade, Da minha carne. Negar, A minha própria vontade. Para fazer a vontade, Daquele, Que me chamou. Seguir a Cristo, É seguir, Os passos, De Cristo. Irmãos, Mesmo nós, Não sabendo, O que aconteceu, Na nossa conversa, Nós sabemos, O resultado disso. Filipe, 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 Caminhou, Três anos, Com Cristo. Filipe, Acompanhou, A jornada de Cristo, E ainda foi, Uma pedra, Uma coluna, Para a igreja. Seguiu tanto a Cristo, Que acabou morrendo, Crucificado, Assim como, Nosso Senhor. Irmãos, O chamado, Do Senhor, É algo muito sério. O chamado, Do Senhor, Nos, Nos confronta. A gente encontra, Alguns desses chamados. A gente viu, Quando, O Senhor Jesus, Faz esse chamado também, A Simão, A, 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 Os discípulos, Simão, João, A gente encontra também, O chamado de Levi, Que é Mateus. Ele simplesmente, Chama. Irmãos, Precisa ver uma resposta, Da nossa parte. Será que nós temos, Recebido, Essa, Essa, Convocação, De bom grado, E temos seguido, Nosso Senhor, Porque, Irmãos, Se não temos seguido, Nosso Senhor, O que nós estamos fazendo? Porque, Irmãos, A gente vê aqui, A partir do momento, Que o Senhor falou, Segue-me. Felipe, O seguiu. Ele não era alguém, Espetacular. Aqui, Continua dizendo, Ora, Felipe, Era de Bethsaida, Cidade de André e Pedro. Bethsaida, Era uma cidade, Ali na região, Uma cidade, Perto, Nas beiras do, Lago de Genesaré. Então, Era uma cidade, De pescadores. Era uma cidade, Pequena. Ele era um homem comum, Mas, Ele era um homem, Que conhecia, As escrituras. Era um homem, Que tinha, Esse contato, Com a palavra. Ele era, Uma pessoa que, Sempre estudava, Porque, Olha o que ele diz aqui, Irmãos. Felipe, Encontrou Natanael. Então, Ele encontrou, Seu amigo íntimo, E disse, Disse-lhe, Achamos, Aquele de quem, Moisés, Escreveu na lei, E a quem, Se referiram os profetas, Jesus do Nazareno, Filho, De José. Irmãos, Ao conhecer a Cristo, Ao conversar com Cristo, Ele só teve uma reação, Ele teve que, Expressar isso, Achamos, Encontramos, Aquele, Quem estava prometido, Encontramos, Aquele, Cujo a lei, Profetizou, Encontramos, Aquele, Cujos profetas, Profetizaram, Irmãos, Nós encontramos, Na palavra, Vamos ler uns textos aqui, Deixa o dedo aqui, Vamos em Deuteronômio, Texto conhecido, Nós, Já tivemos contato com ele, Deuteronômio, Capítulo 18, Aqui, A gente poderia ler, Praticamente, O Velho Testamento inteiro, Mostrando, Onde Cristo foi apresentado, Na lei, Nos profetas, Mas, Olha o que diz aqui, Irmãos, Deuteronômio, Capítulo 18, Versículo 15, Diz o seguinte, O Senhor, O Senhor, Teu Deus, Te suscitará um profeta, Do meio de ti, De teus irmãos, Semelhante a mim, A ele, Ouvirás, Segundo tudo o que pediste ao Senhor, Teu Deus, Em Horebe, Quando reuni do povo, Não ouvirei mais a voz do Senhor, Meu Deus, Nem mais vereis este grande fogo, Para que não morra, Então o Senhor me disse, Falaram bem aquilo que disseram, Suscitalizei um profeta, Do meio dos seus irmãos, Semelhante a ti, Em cuja boca, Porei as minhas palavras, E ele lhes falará tudo, O que eu lhe ordenar, De todo aquele, Que não ouvir as minhas palavras, Que ele falar em meu nome, Disso, Lhe pedirei, Contas, Irmãos, Este daqui, É o nosso Senhor Jesus, Este é aquele, Que foi profetizado, Por Moisés, Um profeta, Nós vamos encontrar, Diversas profecias, Isaías, Nós vamos encontrar, Profecia em Jeremias, Vamos encontrar em Ezequiel, Em Oséias, Em Miqueias, Tantas profecias, A respeito, Da pessoa, De Cristo que viria, Irmãos, A partir do momento, Que Felipe, Encontrou, Ele não conseguiu, Guardar para si, Ele precisou, Botar isso para fora, Achamos, Encontramos, Finalmente, Aquele que estava prometido a nós, Está aqui, Está entre nós, Ele, De fato, Expôs isso para Natanael, Expôs para seu amigo, Porque ele não podia, Conter aquilo lá, Ele encontrou a razão, De tudo aquilo que, Ele aguardava, Era um israelita, Que conhecia a palavra, Conhecia a lei, Conhecia os profetas, Então, Ele, Estava de frente, Com, A realidade, De tudo aquilo, Que tinha sido prometido, Irmãos, Que isso não gerou em Felipe, Felipe acompanhou o Senhor Jesus, A ponto de morrer, De fato, Numa cruz, Assim como o Senhor Jesus, Esse é o impacto, Do chamado do Senhor, Esse é o impacto, Do seguir, A Cristo, Ele, Coloca isso para fora, Ele não guarda para si, Ele expressa, Aos seus amigos, Ao seu amigo, Encontrei, Essa, É a razão de tudo isso, Esse é aquele, Esse, É o Messias, Esse é o Cristo, Mas, Irmãos, Nós não encontramos, Uma resposta, Agradável, Vinda de Natanael, Olha o versículo 46, O que ele diz, Perguntou-lhe Natanael, De Nazaré, Pode sair alguma coisa boa? Irmãos, E é compreensível, E é compreensível, Essa resposta dele, Porque, Nazaré, Era uma, Cidadezinha, No meio do nada, Ali na Galileia, Uma cidade, Que deveria ter, Entre seus, 200 habitantes, 250 habitantes, Era um vilarejo, No meio do mato, Que ninguém sabia onde era, Então, Ele vem e fala, Mas, De Nazaré, Pode sair alguém decente? Pode sair alguma coisa boa? Porque Natanael, Também conhecia a lei, Ele também conhecia, E ele sabia, Que o Messias, Nasceria, Na Judéia, Em Belém, Ele sabia, Que o Messias, Viria, Do Egito, Mas ele não sabia, Que esse Messias, Estava, Numa cidade, Impopular, Uma cidade, Tão, Inexpressível, Uma cidade, Tão, Tão, Sem importância, Um lugar, Do meio do nada, Chamado Nazaré, Ali, Estava o nosso Senhor Jesus, E foi ali, Que ele passou, Grande parte, Da sua vida, Ele era chamado, De um Nazareno, Filho de José, Era uma pessoa, Aos olhos, Comuns, Como um qualquer, Uma pessoa, Que trabalhava ali, Que vivia, Andando na rua, No tamanho de Nazaré, Se a gente, For pegar algumas medidas, De alguns estudiosos, Era, Praticamente, Quatro quarteirões, Quatro quarteirões, Um vilarejo, Pequeno, Onde todos se conheciam, Tantos lugares, Importantes, Ali no mundo antigo, Tantas cidades, Poderosas, E o Senhor, Estava, No meio do nada, Então, Nathanael, Faz essa, Essa pergunta, Cética, Uma pergunta, Com muito ceticismo, Pode, Sair alguma coisa, Boa de Nazaré, Que que, Felipe responde, Vem, E vê, Irmãos, Mesmo nós tendo, Uma pergunta, Muito cética, Muito racional, O Senhor, Não se desagrada disso, A palavra, Nos mostra, Que, Mesmo com dúvidas, Mesmo com incredulidade, Ela nos dá uma, Ela nos estende a mão, O Senhor, Nos estende a mão, Vem, E vê, Muitos chegaram ao Senhor, De forma cética, Eu fui um deles, O Senhor, Me mostrou de forma, Racional, Porque, É o que faz sentido, É a lógica do Senhor, A palavra, Não nos faz, Um convite cego, Um convite, Sem razão, Na verdade, Seguir a Cristo, É muito mais racional, Do que não seguir, Então, Ele fala, Vem, E vê, Experimente, Por si mesmo, Prove, Irmãos, Isso é, É extremamente importante, Para nós, Extremamente impactante, Precisamos, Ir, Experimentar, Cada dia mais de Cristo, Precisamos, Ir, E ver, Essa mesma expressão, Vem e vê, Já foi usada, Nesse capítulo, Quando, Jesus encontra, Os, Os discípulos, De João Batista, Esse é um texto, Muito paralelo, Com aquele, Vem e veja, Versículo 47, Então, Então, Nathanael, Ele foi, Ele foi, Entender, Que de fato, É, E chamava a atenção, Do seu amigo, Perguntou-lhe, Nathanael, Não, Peraí, Versículo 47, Então, Nathanael, Jesus viu Nathanael, Aproximar-se, E disse a seu respeito, Eis um verdadeiro israelita, Em quem não há dolo, Então, Jesus, Ao ver Nathanael, Disse a Nathanael, Eis um verdadeiro israelita, Em quem não há dolo, Ou quem não há coisa ruim, Em quem não há dano, Uma pessoa zelosa, Porque de fato, Felipe e Nathanael, Eram conhecedores da lei, Então, Perguntou-lhe, Nathanael, Donde me conheces? Respondeu-lhe, Jesus, Antes de Felipe te chamar, Eu te vi, Quando estavas debaixo da figueira, Irmãos, Aqui, Nós temos, Um, Um dos maiores ministérios da Bíblia, O que aconteceu, Embaixo da figueira, Nós não sabemos, Nós não sabemos, Se Jesus estava fisicamente, E viu, De fato, Nathanael, Debaixo da figueira, Não sabemos, Se foi, Momento, Onde Nathanael, Se, Se ausentou, E sozinho, Estava lá, Em meio de orações, Como muitos, Presumem, Mas, Irmãos, Onde a Bíblia se cala, Nós também devemos nos calar, Mas, O que a gente sabe, É que, Esta, Esta visão, Que o Senhor mostrou, Falou, Eu te vi, Eu te conheço, Antes mesmo, De você saber, Quem eu sou, O Senhor já mostrou, Para ele, A sua divindade, O Senhor já, Se apresentou, Para ele, Como aquele, Que conhecia, A realidade, De quem era Nathanael, Olha o que, Nathanael, Expressa em seguida, Então, Exclamou Nathanael, Mestre, Tu és, O Filho de Deus, Tu és, O Rei de Israel, Irmãos, Essa, Declaração, De fé, Essa, Essa, Confirmação, Essa, Profissão, De Nathanael, É uma das profissões, Mais importantes, De toda a palavra, Irmãos, Quem o Senhor é, Para nós? Será que temos visto, O Senhor, Como de fato, O Filho do Deus vivo? Como ele tem sido, Apresentado, Desde o início, Do livro de João, Como aquele, Que é rei, Por direito, Em Israel, Aquele, Que é rei, Não somente de Israel, Mas como é rei, Do universo, Irmãos, Precisamos ter, Essa visão, Do nosso Senhor Jesus, Ele é o Filho, De Deus, O rei, Israel, O rei, De nossas vidas, Ele é Deus, Deus de Deus, Luz de luz, Ao que Jesus, Lhe respondeu, Porque te disse, Que te vi, Debaixo da figueira, Cres, Pois maiores, Coisas do que estas, Verás, E de fato, Ambos viram, Ambos, Presenciaram, O verbo, Andando entre nós, Ambos caminharam, Com o Senhor, E viram o poder dele, Sobre, Os demônios, Sobre os demoniados, Viram o poder dele, Sobre a fúria do mar, Viram o seu poder, Curando os enfermos, Sarando os feridos, Viram o seu poder, Fazendo, Grandes maravilhas, Grandes sinais, Ele de fato, Se mostrou, Irmãos, Como o Filho de Deus, O Rei Israel, O Messias prometido, Jesus de fato, É aquele, Que estava profetizado, Na lei de Moisés, Sobre aquele, Que os profetas, Profetizaram, O Messias vindo, De fato, Estava, Em realidade, Em carne e osso, Diante daqueles homens, Irmãos, Que esses, Esses dois, Não foram impactados, Por isso, Eles abandonaram tudo, E seguiram a Cristo, E foram até, As últimas consequências, Claro que, Eles falharam, Eles abandonaram, O Senhor, Quando o Senhor foi a cruz, Sim como todos, Os outros, Apóstolos e discípulos, Claro que, Eles tiveram, Muitas falhas, Mas irmãos, Eles foram resolutos, E seguiram, Ao Senhor Jesus, Versículo 51, Diz, E acrescentou, Em verdade, Em verdade, Os digo, Que vereis, O céu aberto, E os anjos de Deus, Subindo, E descendo, Sobre o Filho do Homem, Irmãos, Não sei se vocês, Conhecem o texto, De Gênesis, Onde Jacó, Ao ter uma visão, Onde ele iria dormir, Ele pega uma pedra, Coloca sobre, Sua cabeça, Vai dormir, Então Jacó, Tem uma visão, Jacó, Tem uma visão, De, Anjos subindo, E descendo, Uma grande escada, E o que, Que ele diz, Aqui, É, Betel, Vejo, Que aqui, É Betel, Aqui, É casa, De Deus, O que, Que o Senhor Jesus, Aponta para si mesmo, Irmãos, Que a realidade, Da casa de Deus, Era ele, Em seu corpo, Irmãos, Ele é o, Aquele que nos conduziu, A casa de Deus, E quando eu falo, Casa de Deus, Os irmãos, Já estão, Já estão, Cansados, De saber, Que nós não nos referimos, A esse, Tempo, Feito de tijolos, A esse tempo, Feito de, Concreto, Parede, Vidro, Tudo que é de material, Não, A casa de Deus, Somos nós, Nós somos aquele, Povo, Comprado, Pelo próprio Senhor, Ele é a realidade, De Betel, Irmãos, Onde estão, Dois ou três, Reunidos em meu nome, Ali, Estarei, Toda vez que nos reunimos, Debaixo do nome de Cristo, Ali, É Betel, Ali é casa de Deus, O Senhor se mostrou, Como aquele, Que é a realidade, Tudo isso, Irmãos, Que Cristo nós temos, Que Senhor nós temos, Irmãos, Esse é um texto, Tão, Tão simples, E nós vemos, Tantas poucas informações, Como eu disse, Muitas coisas aqui, São resumidas, Mas algumas lições, Nós temos para nós, Vamos fazer uma aplicação, Do que é dito aqui, Será que nós temos, Essa mesma, Disposição, De Felipe e Natanael, De seguir a Cristo, De seguir, De seguir o Senhor Jesus, Sabendo, De tudo aquilo, Que nós sabemos, Porque irmãos, Nós conhecemos, Muito, Muitas vezes, Disso daqui, Às vezes, Nós frequentamos, Culto há, Tantos anos, Tão cheios, De conhecimento, Mas não temos, Seguido a Cristo, Temos, Acumulado, Muitas informações, Mas, Não temos, Seguido a Cristo, Às vezes, Frequentamos, Todas as reuniões, Servimos em diversas áreas, Mas não temos, Seguido a Cristo, Porque, Não adianta, Só saber, Eles conheceram, E perceberam, Que Jesus, Era o Cristo, E o seguiram, Se nós, Temos reconhecido, E sabido, Que Jesus, É o Cristo, Como este evangelho, Aqui, Que nós temos lido, Temos mostrado, Será que nós temos, O seguido, Ou será que temos sido, Tímidos, Temos sido, Covardes, Temos, Deixado, Para outra hora, Irmãos, É tempo de, De fato, Buscarmos o Senhor, Com mais profundidade, É tempo de, Irmos cada dia mais, Ao Senhor, Aos pés do Senhor, Irmãos, Como precisamos, Conhecer o Senhor, Como precisamos, Aprender, Segui-lo, Renunciar, A nós mesmos, Segui-lo, Por onde, Quer que ele for, Outra aplicação, Será que, Temos visto o Senhor, De fato, Como o Filho de Deus, O Rei de Israel, Irmãos, Se essa, Não é a nossa visão, Se, Nós não temos, Visto o Senhor, Dessa maneira, Aquele quem, Foi profetizado, Aquele, A quem foi, Dito sobre todas as escrituras, Aí estamos perdidos, Porque ele, É a nossa salvação, Ele, É o nosso salvador, Ele, É aquele que se entregou, Por nós, Derramou o seu sangue, Bendito numa cruz, Para nos purificar, Nos lavar, De cada um dos nossos pecados, Não para que nós, Possamos perder tempo, Por aí, Mas que possamos, Segui-lo, Por onde quer, Que ele for, Irmãos, Que Cristo, Seja o nosso viver, Vamos, Ter mais uma palavra de oração, Pai, Muito obrigado, Porque o Senhor, Tem nos, Nos dado, Mais e mais de Cristo, Pai, Ó Pai, Abra os nossos olhos, Abra os nossos olhos, Para que possamos ver, Cada dia mais, Cristo como, O Filho do Deus vivo, Pai, O Rei, Deste universo, Pai, Que ele também seja, O Rei de nossas vidas, Possamos segui-lo, Ó Pai, Que possamos, Renunciar, Nós mesmos, Pai, E viver uma vida, Em completa dependência, E obediência ao Cordeiro, Pai, Nos ensine, Pai, Nos ensine, Por tua palavra, A vivermos, Cada dia mais, Para ti, Pai, Para que Cristo, Seja glorificado, Em nossas vidas, Em nome de Jesus, Amém, Amém,